E aí galera, tudo bom? Meu nome é Thiago, Eloy, somos fotógrafos de Santos, ele com o Estúdio Horas, eu com a minha página, fotógrafos de Santos, estamos aqui para sortear o ensaio fotográfico gratuito para a galera, beleza? Vamos lá. E aí galera, estou já embaralhando aqui os nomes para o sorteio. Jogo rato, jogo rato. Agora, o Thiago vai sortear, muito obrigado a todos por terem curtido as nossas páginas, Fotógrafo de Santos, Estúdio Horas, muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Curte aí e compartilha mais aqui, em breve nós teremos novas promoções, tá? Show de bola. Vamos lá, vamos ver a grande ganhadora. Show de bola, a grande ganhadora é... Pamela Caetano, tá ok? Eu, parabéns. Pamela, você ganhou, parabéns, um super ensaio. Fotógrafo de Santos, Estúdio Horas, tá ok? Que beijas, entraremos em contato com você, tá bom? Todas as nossas participantes também, muito obrigado e fiquem atentos aí, nós. Obrigado, Thiago. Obrigado. Valeu, parceria. Show de bola.